Show de cozinha, mais de 10 modelos de cozinha pra você escolher com o projeto feito por contador em todas as lojas. Tá na hora de você aproveitar o que? Os puxadores na faixa, tudo em 10 pagamentos fixos e a taxa de juros 1,59% ao mês, porque achou banca a maior parte das vendas. E olha, você pode escolher, por exemplo, um modelo de cozinha igualzinho a esse pra ter na sua casa. É novidade, é linha bicolore, que é a nova tendência, não é mesmo? Departamento 98, Móvel Sul Todesquine, Todesquine Latina, 11 peças, 10 parcelas de R$ 187. Você tem a opção com amarelo, com azul, com verde. Aí você vai escolher, certo, Léo? Exatamente. Agora, a promoção, comprou, ganhou, tá chegando no final. Então você tem que vir pra cá, aproveitar, porque você compra uma cozinha com qualidade, com garantia, show mínima de 3 anos e ainda leva prêmios pra casa. Vamos lá, até R$ 900 em compra você ganha uma cafeteira da Oyster. Muito bem. De R$ 901 a R$ 1.800. O Sugar. R$ 1.801 a R$ 2.500. O Microondas para a Sony Piccolo. R$ 2.501 a R$ 3.300. Lava-louças Mallory. Aí acumulou R$ 3.301 a R$ 4.100. O Sugar e o Micro. R$ 401 a R$ 4.900 o Sugar e a Lava-louças. E depois? E a cima de R$ 4.900. O Sugar, o Microondas e o Lava-louças. Olha, vem durante a semana, liga pra 222. 3311. Domingão, vale a pena comprar, você tem Pinheiros 8814563. Casa Imóvel 2126011. Decor Center 55897993. Interlar 5563297. LAR Center 6959773. Shopping NAR ABC 4447101. Iaricanduva 61045914. Olha, imperdível, tá no fim, cobrindo qualquer oferta do mesmo produto. Só de cozinha. Quem só vem de cozinha? Vem de melhor. Vem correndo.